Então agora vamos chamar o Júnior Lima aqui, que eu sei que vocês estão querendo falar com esse cara. Olha o cara idioclinho, mano! E aí, galera? Tá nerd? Tudo bem? Top demais, irmão! Top demais! Falei pra galera que era piramideiro, igual eu, velho! Todo mundo que começa no Marketing Digital, a maioria começa com pirâmide financeira, né? Faz parte, né? Faz parte, todo mundo começa ali, ou faz pirâmide de multinível, ou faz pirâmide de comprar curso, que ensina a vender curso, pra vender o curso do cara que fez o curso, é uma parada meio louca, de qualquer jeito é tudo pirâmide. Com certeza, mas eu falo aqui que o multinível é uma escola, né? É uma escola pra quem fez, cara, é uma faculdade, na verdade é uma escola, é uma faculdade de empreendedorismo. Verdade, o que a gente aprende com o multinível não tem faculdade que ensina, cara. Não tem mesmo. Então, quem sabe se aproveitar disso... Opa, mudei a câmera aqui de novo, caramba. Tô mandando uma cena aqui pra galera e eu mudo a câmera toda hora. Mas quem sabe se aproveitar das palestras do multinível, consegue aprender muita coisa, muita coisa mesmo. Acho que uma coisa que eu aprendi foi a resiliência, né, cara? Quanto mais apanhava, mais forte ficava e desistir, pô, era... não tinha isso no meu dicionário. Jamais, né? Foi isso que eu aprendi, cara, eu levo pra vida isso. É verdade. Uma coisa que eu aprendi com o multinível, que eu levo pra vida também, é assim, que não tem sucesso sem esforço. E por mais que demore, aquela coisa famosa, né, de dois a cinco anos, cara. Pra qualquer coisa que você quer fazer na sua vida, você tem que focar ali de dois a cinco anos. Não vai dar certo no primeiro, talvez não dê certo no segundo. Mas de dois a cinco anos, se você focar seu trabalho pra fazer aquilo, cara, não tem como não dar certo. Pra qualquer coisa na vida. E isso eu trago sempre junto comigo. Com certeza. É, esse negócio de dois a cinco anos é pro marketing digital também, né? Um exemplo, eu tô com... vou fazer dois anos agora esse mês, dia 23. Faço dois anos. Faço dois anos. Então, assim, não vou falar que eu cheguei lá, mas eu tô meio no caminho já. Já tem... quantas contas no Instagram? Hoje eu tô com três, mas eu já tive sete, né? Hoje eu tô com três. Nossa! E você cuidava das sete ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Aí eu falei, cara, não dá, porque você não consegue entregar conteúdo na sete, né? É muita coisa. E aí, pô, eu comecei a vender, aí eu vendi minhas contas. Vendi minhas contas, eu fiquei com três. Hoje é a minha, pessoal, que é o Júnior Lima, tem a de sobrancelha. E tem uma outra, uma outra que ela, na verdade, ela era de emagrecimento. Depois eu alterei ela pra cílios, agora eu voltei de novo pro emagrecimento. Caraca! Mas é tudo parecido ali, sempre mulheres, né? É, público feminino, né? Público feminino. E essa aí tem... e essa aí tem 119 mil seguidores, eu acho. Olha, show de bola, show de bola. Muito bom. E quanto tempo você levou pra crescer ela no orgânico? Você não investiu em tráfego nessa conta, né? Não. Todas as minhas contas que eu tive foi 100% orgânica. A minha conta hoje, que tá com 222 mil seguidores, que é de sobrancelha, eu bati 100 mil seguidores em sete meses. Caraca! Sete meses? Olha, show de bola. Tudo no orgânico. Essa conta de sobrancelha vai fazer uns dois meses que eu não tô focado nela, porque eu foquei bastante no meu. O meu também, o Júnior Lima, cresceu 10 mil seguidores em três meses, né? Cresceu mais de 10 mil seguidores. Eu saí de 17 mil pra 30 mil, 32 mil, quase 32 mil. Então, assim, porque crescer um perfil pessoal é muito mais difícil de você crescer um perfil nichado. Porque um perfil nichado ninguém te conhece, então a pessoa vai te seguir. Agora, quando é um perfil que você aparece, você tá ali, a pessoa tem que ter empatia, tem que conectar com você. E pra crescer, é muito mais difícil do que um perfil nichado. Perfil nichado, pô, se você viralizar uns três posts ali, cara, é que você ganha mil seguidores por dia. Verdade, verdade. Eu tenho... Eu construí o meu perfil de suculentas, né? Inclusive, seguindo as dicas do seu curso, que é sensacional. E eu lembro que o primeiro post que viralizou foi ali depois de uns dois meses que eu tava publicando, três vezes por dia, as tags, seguindo todas as dicas, descrição, tudo. Aí viralizou uma primeira postagem. Depois daquela postagem, começou a crescer, crescer, crescer. E teve uma semana aqui que eu tava ganhando mil seguidores por dia, cara. Só postando já, tipo, não aplicava mais nada. Não fazia stories, não fazia porra nenhuma. Só postando no feed quatro vezes por dia. E tava crescendo ali mil seguidores por dia. Foi uma semana que eu ganhei mais de sete mil seguidores novos. Esse aí, ele acaba sendo aquele efeito bola de neve, né? Você faz lá, tipo, seis publicações que as seis publicações que você fez viralizou, aí ela fica lá em cima, no topo, sempre. Toda vez que a pessoa entra naquela hashtag que te segue, pô, aí vira uma bola de neve. Aí você vê muitos seguidores. E eu tava até pecando com esse perfil, porque eu não tinha tempo. Então, eu só deixava as postagens agendadas pra ir no feed e não fazia mais nada. Agora eu passei ele pra minha esposa pra ela começar a fazer stories. E, assim, o dia que ela faz stories, sai venda. O dia que ela não faz, não sai. Então, é muito engraçado essa parada. Se ela começa a fazer stories, e não stories, tipo, ah, compra aqui, arrasta pra cima, não, é story de conteúdo. Eu falo pra ela, só entrega conteúdo. Pega lá coisa sobre planta, como plantar, como regar, como cuidar. Entrega conteúdo e deixa que o resto acontece. E é batata, cara. Entregou conteúdo, sai venda. É o que eu sempre falo, né? Pô, eu recebo muita mensagem, tipo assim, ó, eu preciso fazer aquela técnica de abordar as pessoas no direct? Meu, eu entendo uma coisa. Que quando você aborda as pessoas no direct sem ela querer receber sua mensagem, isso se caracteriza como spam, tá? Porque imagine você. Eu te chamo lá, Vitor, pra querer te vender um negócio, te mandando link, te falo um monte de coisa. Cara, você não quer receber minha mensagem? Então, isso é spam. A partir do momento que você entra no Instagram da pessoa, começa a bombardear ela de mensagens, isso é spam. Tá? Então, pra quem pratica isso aí, pare agora, porque não precisa disso. É igual o Vitor falou. Entrega conteúdo, ajuda a pessoa, ajuda a sua audiência. Isso aqui é a venda, ela é consequência. Porque é isso aí, você acaba disparando aquele gatinho da reciprocidade, né? Você ajuda as pessoas e aí fala, caraca, me ajudou. Se o conteúdo gratuito dele é bom, imagina o pago. E aí a pessoa vai comprar seu produto. Exatamente. Mas aqui a gente tá no Instagram de spazeiros, né? Os spazeiros. A galera gosta de fazer spam aqui também, com o dedinho coçando todo dia ali pra mandar mensagem. E o que você acha das técnicas, que todo mundo pede muita ajuda pra mim, assim, na questão de converter, convencer. As pessoas falam assim, eu não consigo convencer o fulano a comprar pelo WhatsApp. Porque o pessoal usa muito a técnica de levar pro WhatsApp e quer convencer a pessoa a comprar. O que você tem a dizer sobre isso e o que você acha que pode ajudar essas pessoas que estão tentando convencer as outras a comprar? Assim, é o que eu explico pros meus alunos. Você quer levar a pessoa pro WhatsApp, tudo bem. Nenhum problema contar isso. Mas usa estratégias certas, né? Igual, exemplo, você faz, dentro do seu post do feed, você faz chamadas pra ação que vai despertar o interesse daquela pessoa clicar no link da sua biografia. E aí ela vai clicar no seu WhatsApp. Ela clica no seu WhatsApp, enfim. Se ela clica no seu WhatsApp, aí você faz o que você quiser. Aí você faz, você tenta converter ela. Depois você faz remarketing. Pra pessoa que tá iniciando e quer vender na WhatsApp, é bom porque é um jeito muito mais fácil, mais simples de se vender. Aí você joga o tráfego pro WhatsApp e você converte ali. Porque quando a pessoa tá te vendo, foto, você manda áudio, essas coisas assim, você cria mais uma conexão com a pessoa. Então é bacana. Mas não é um negócio duplicado. Vai depender 100% do seu esforço. Por exemplo, igual eu falei na minha live segunda-feira. Eu fui na live. Trabalhar com o WhatsApp, tudo bem. Pode trabalhar com o WhatsApp. Mas não é um negócio que vai te dar aquela liberdade de vender no automático. É aquela liberdade de você falar assim, pô, vou ficar uma semana sem mexer? Será que eu vou vender? Se você vende só no WhatsApp, se você ficar uma semana sem vender, é uma semana de prejuízo. Agora, se você cria toda a estrutura pra vender no piloto automático, você deixa a publicação agendada, você faz, deixa lá os textos bacanas que o pessoal clica na sua biografia, acerta as hashtags, acerta tudo. Em uma semana, você consegue vender no piloto automático. Agora, se você trabalha com o WhatsApp, se você ficar uma semana sem fazer nada, você não ganha nada. Então, é bom. Mas, não é um negócio que é duplicável, né? Você meio que vira CLT do marketing digital, né? É, você vira esse caralho no seu próprio negócio. Você vira um CLTzão. O dia que você trabalha lá, atrai as leads e troca ideia no WhatsApp, pode ser que você faça vendas ou não. Mas o dia que você não quiser, zera a conta. O que eu vejo muito também é que as pessoas criam uma expectativa muito grande com poucos contatos. Então, às vezes, a pessoa vai lá falar com 10, 20 pessoas e fala Ai, meu, não consigo vender, não consigo convencer. Só que ela está fazendo com uma amostra muito pequena de pessoas, né? Tipo, 10, 20 contatos é muito pouco para você poder falar Ai, já fiz de tudo e não consigo vender. Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma mentalidade de escala, meu. Você tem que falar com 100 pessoas direto no WhatsApp para você fazer uma venda. Pronto. Você diria que isso é uma boa média? Sim, eu fiz um teste mês passado, né? Falei, cara, está todo mundo vendo no WhatsApp, vamos fazer um teste aí, né? Fazer o WhatsApp. Aí eu fiz um tráfego, fiz um tráfego direto para o WhatsApp, fiz tráfego pago, não fiz orgânico, fiz objetivo de mensagem. Quando você faz uma campanha com objetivo de mensagem, meu, você recebe leads a 20 centavos. É muito barato, muito barato. Aí você coloca seu WhatsApp Business, tem que ser o WhatsApp Business, e aí você consegue criar um lookalike e mandar tráfego. Se você não tiver lookalike, é só público aberto. Então, aí você manda tráfego. Aí que eu pus, pus 20, acho que 30 reais por dia, meu, eu estava vendo coisa de quase 100 leads por dia. Caramba! Muito leads, muito leads, muito, muito leads. Só que assim, cara, é muita dor de cabeça. Porque, pensa, todo dia chegava 100, 120 mensagens, você ficava lá, 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 lá. Tinha uma hora que sua cabeça buga, velho. Você não... E aí eu não consegui dar continuidade. Eu fiquei três dias de campanha e eu pausei. Falei, não, não dá para mim, não dá. Eu gosto de vender no automático, sem ter que abordar ninguém, sem ter que convencer ninguém. Vou continuar que eu digo que eu faço mesmo. Entregando que eu estou deixando a máquina trabalhar, né? Porque eu já fiz isso. É, mas para quem gosta? Tem gente que gosta, só que eu acho que essas pessoas, elas ainda não conseguiram ter uma visão de que dá para deixar a parada meio que no automático trabalhando para elas, né? Porque eu já fiz essa parada aí também. Eu fiz no ano passado. No final do ano passado, eu rodei tráfego, levando direto para o WhatsApp. Cara, minha vida virou um inferno, velho. Um inferno. Porque é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você não larga o celular, você não consegue mais fazer nada. Você está almoçando e tem mensagem chegando. Você começa a ficar desesperado, que é muita mensagem. E não é todo mundo que compra. Então, você tipo assim... Muito curioso. Muito curioso. Você conversa com muita gente que não está interessada em nada. Às vezes, muita criança. Teve uma campanha que eu errei. Veio só, criança. Eu quero ganhar dinheiro para comprar gema no Free Fire. Vamos lá. Porra, velho. Errei a campanha. Errei. Vamos refazer essa parada aqui. E eu percebi que outra coisa que eu fiz também... Eu fui jogando todo mundo numa lista de transmissão. Depois eu fiz uma análise. Daquelas pessoas, alguns meses depois, eu comecei a mandar remarketing na lista de transmissão. E daquelas pessoas, tipo... 10% só estava recebendo minhas mensagens. 10%. Então, tipo assim, a cada 100 pessoas, 10 pessoas recebiam realmente minha mensagem pela lista de transmissão. porque as pessoas mudam muito o número de telefone, né? Formata muito o celular, muda de chip. Vixe, acontece M coisas. Se o cara não tem meu contato, ele não recebe minha mensagem. Complicado. Quer ver? Eu vi um negócio que eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Aí sim, a hora que eu aprender isso, aí sim eu posso jogar tráfego para o WhatsApp. Eu vi que a Lead Lovers, ela tem um sistema de automação do WhatsApp. Eu até fiz um teste. Eu até fiz um teste, eu entrei em contato com eles, mas eles não me respondem. Eu tenho um negócio de e-mail deles, mas do WhatsApp eles não me respondem. E aí, como é que funciona? Cara, você clica lá, a gente senta no WhatsApp, a pessoa já te manda uma mensagem automática. Tipo, ah, olá, tudo bem? As boas, vindo e tal. E deixa uma pergunta. Aí, é igual aquele manichat do... Nossa! Do message. É igualzinho. A pessoa põe lá, responde, põe sim ou não. Aí, pô, já manda, manda outra mensagem. Aí, vai ter mensagem de áudio, que parece que foi a pessoa que mandou o áudio mesmo. Mostra a fotinha, o áudio rolando lá e tal. Mano, e mostra falando do produto inteiro, assim, ó. Tipo, ela não precisa fazer nada. Tá praticamente 100% automatizado. Então, pô, na hora que eu aprendi isso aí, aí sim eu vou jogar tráfego com o WhatsApp, que é o WhatsApp que trabalha pra mim. Aí é show. Ele faz todo o processo de explicar o produto, de falar o produto que faz, tira objeção, tudo, 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 e é só pra só comprar. Mano, perfeito, achei. Perfeito. Depois eu te mando o link. Manda, eu tenho a Lead Lovers. Eu acho que pra quem usa a Lead Lovers, o que seria melhor tá fazendo é você, se você gosta de levar as pessoas pro WhatsApp, você leva a pessoa pro WhatsApp oferecendo uma recompensa, um e-book, o cara chegou no WhatsApp, você manda o link da página de captura. Pronto, aí você fica com o número de telefone e com o contato de e-mail. Aí não tem erro, cara. É só deixar acompanhando lá. Tem uma pergunta aqui, ó. A Thay mandou. Já pensaram em desistir? Todo dia. Eu já desisti. Não, desisti ou não desisti, não. Mas pensar em desistir, já pensei várias vezes, pô. Nossa, será que é pra mim e tal? Mesmo que a gente falou assim, a hora que a gente vai ganhar dinheiro, eu não vou querer desistir. Aí é que você se engana, meu amigo. Porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai... Então... Mais dá trabalho, mais você fica preguiçoso. É. Mas assim, o mundo do empreendedorismo é assim mesmo, cara. Vai vir dificuldades, você vai pensar em desistir, mas você tem que pensar em outras coisas. Eu já pensei várias vezes em desistir, mas isso nunca vai acontecer. Eu já desisti, porque eu comecei a buscar sobre o marketing digital no final de 2013. Não tinha nem Hotmart ainda naquela época. Eu cheguei a comprar curso que ensinava a fazer venda usando o PagSeguro. Era um rolo da porra, era muito treta, mano. A galera tem hoje a Hotmart na mão, é tipo assim, Hotmart, Monetize, Edu, são plataformas abençoadas por Deus, porque você não faz ideia do quanto era difícil antes da Hotmart para você conseguir vender um produto. Então a gente tinha que comprar produto sem direito autoral para a gente poder fazer uma página nossa como se o produto fosse nosso para vender pelo PagSeguro. E todo mundo que comprava, a gente tinha que mandar um e-mail para a pessoa com o e-book ou com o produto e tinha que dar suporte, tinha os estornos. Cara, era terrível. Então nessa época eu comecei a ver informações, eu não consegui ter resultado, eu desisti. Depois veio a Hotmart, eu comecei, levei acho que uns nove meses para fazer minha primeira venda e minha primeira venda foi de um curso de manutenção de micros, de um artigo que eu tinha escrito num blog que eu tinha feito pelo Blogspot, super amador, mas fez uma venda e foi a única também que esse blog fez na vida e eu não conseguia, cara. Aí eu desisti, eu era muito moleque também. Então eu estava cada dia tentando uma estratégia nova. Tentava uma estratégia hoje, outra amanhã, outra depois e não tinha foco nenhum. Então eu parava e ia fazer qualquer outra coisa. Aí eu voltava, aí parava e ia fazer outra coisa. Parei e fui fazer multinível. Só que o meu maior resultado que eu tive naquela época foi quando eu participei de um evento chamado Afiliados Brasil. Eu conheci um menino que chamava Victor, ele é um dos top de SEO hoje, ele está meio sumido, só que o moleque é foda. Ele estava fazendo uns bagulho de cop, SEO. É Victor Gamarra o nome dele. E ele me ensinou, é, esse moleque era bravo. Eu conheci ele, ele tinha 14 anos. Eu acho que eu já tinha na, nem lembro quantos anos eu tinha na época. Foi há 6 anos atrás. Vixe, eu estou tiozinho, eu já tinha 24 anos. 23, 23 anos. Aí ele me ensinou a fazer anúncio no Bing, cara. Ele me falou assim, a teoria de como anunciar no Bing Ads naquela época. Falei, caraca, velho. Aí eu peguei o contato dele e a gente começou a trocar ideia. Ele falou, faz o anúncio assim, assim, assim. Eu fiz, cara. Pelos próximos 3 meses eu consegui faturar 5 mil reais naquela época. Aí, uma das plataformas caiu, a outra plataforma ainda continuou, só que foi mudando as regras do Bing. Eu anunciava produto, tipo, somatodrol, tá ligado? Que é, como se fosse esses tesão de vaca, esses produtos de impotência pra ejaculação, naquela época eu podia anunciar de boa. Então, eu anunciava esses produtos no Bing e arrebentava de vender. Uma das plataformas me deu um cambau de 5 mil reais, que ela sumiu, puf, eu vendi pra caralho na plataforma e a plataforma simplesmente desapareceu. Que não era uma plataforma séria. A outra me pagou direitinho e tanto que todos os produtos que tinha nessa outra plataforma vieram pra monetizar. E eu não sei porque eu parei. Passou assim, eu parei, deixei o Bing Ads de lado. Aí, fui começar a fazer anúncio no Bing Ads há uns 2, 3 meses atrás e, cara, o resultado tá sensacional. Vendendo produtos da Monetiz, encapsulado, produto digital. Bing Ads é muito bom porque não tem concorrência, cara. Não tem concorrência. Tá todo mundo ali no Google Ads, no Face Ads, no Insta Ads e concorrendo, pagando caro. Eu vou pro Bing, eu tô nadando no mar azul sozinho ali, ó. Não tem quase ninguém. Tá só eu e meus alunos e os moleques vendendo todo dia. Tá muito da hora. Tem mais uma pergunta aqui. Como o marketing digital está muito em alta, vocês acham mesmo que tem espaço pra todo mundo? É isso? Com certeza. É isso mesmo. Fala aí. O que acontece é muitas pessoas, não sei se é o caso da galera que tá aqui, elas estão comprando cursos pra entrar no marketing digital e aí nesses cursos assinam o próprio curso. E aí a galera aprende só tudo ali. E aí ela não consegue vender, ela acha que o negócio tá difícil. Não é que tá difícil. É que ela aprendeu apenas um negócio, uma única estratégia, um único produto, e aí a pessoa fica presa. Cara, eu recebo muita, muita mensagem no meu direct que júnior comecei no marketing digital, não sei o que, porque ela entra naquele produto, todo mundo tá vendendo aquele produto e ela quer vender aquele produto. Ela não sabe que ela pode entrar no marketing digital e pode vender o que ela quiser. Meu, o mercado é gigante, é gigante, gigante, gigante. Ó, você vende um curso de negócio suculenta. Você vende negócios suculentas. Eu conheço uma pessoa que vende negócio de sabonete artesanal. Quem que ia pensar nessas coisas? Não, o povo fica lá assim, igual o cavalo. Sabe como o cavalo tem aquele negócio? Você olha pra frente, você olha a marca digital? E vende curso de marca digital. Curso de marca digital, curso de marca digital. Cara, eu agora que eu comecei a trabalhar com o curso de marca digital que eu vendo o meu. Mas até seis meses atrás, eu vendia produto de emagrecimento e vendia produto pra designer de sobrancelha. Então, enquanto o pessoal tá indo por um lado, eu tô indo pro outro. você tem que sempre ir à contramão da galera. Enquanto a galera tá aqui, vender curso de marca digital, vender curso de marca digital, eu tô indo aqui, opa, curso de sobrancelha, cílios, tô aqui. Essa aqui é a palavra. E aí, meu, aí eu vendo, aí eu vendo bastante. Aí a galera fica focada 100% em curso de marca digital e aí ela vende aquele produto que todo mundo vende só aquele produto. E aí fica difícil mesmo vender. Mas saturar, parar, acabar, isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca. não existe saturação, a gente aprende isso no multinível, principalmente, né, que todo mundo fala, ai, já tem muita gente cadastrada nessa empresa, não vai saturar? Pô, saturação não existe, pra começar, todo dia tem milhões de pessoas morrendo e milhões de pessoas nascendo. Todo dia tem pessoas fazendo 18 anos, todo dia tem pessoas novas buscando qualquer tipo de coisa que seja, até o nicho de marketing digital não satura. Todo dia tem gente buscando como ganhar dinheiro na internet, só olhar aí no Ubersuget, quantas buscas tem por mês de pessoas que digitam lá. Como ganhar dinheiro na internet, é mais de 60 mil buscas mensais. Ou seja, todos os dias tem uma faixa de 2 mil pessoas novas buscando isso. Então é um mercado muito grande. E outra coisa também, você não precisa vender só pro Brasil, você pode vender pro mundo todo. Exatamente. Mas aí tá, você entende do inglês, você entende de outras línguas, bacana, vende pro outro país, não fica no Brasil, faz em outros países. O mercado aqui ele é mundial, ele não é só o Brasil, ele é mundial. Então se você fica naquela época, você tem que abrir, você tem que expandir a sua mente, estudar, aprender várias coisas, porque não existe só o Instagram, não existe só o Google, não existe só a Face Ads, não existe só a Big Ads, não existe blog, não existe YouTube. Meu, eu vou falar várias ferramentas aqui. Você tem que aprender todas, aprender todas e dominar todas. Começa com uma, o Pinterest me traz um tráfego pro blog sensacional. E quem usa o Pinterest? E é de graça, orgânico, você só posta uns pin lá e começa a trazer tráfego, velho. É sensacional, quase ninguém tá usando. E uma outra coisa, nessa parte dos produtos, todo mundo vendendo ali marketing digital, marketing digital, eu vendo produto de planta. O produto de planta é tão foda que quando a pessoa compra o primeiro produto, o principal, ela recebe mais dois upsells. Então ela compra um produto de como cuidar de planta, pra um outro produto de como controlar as pragas e já compra um outro produto de fichas, eu nem sei o que é, fichas de não sei o que pra essas plantas. Porra, quando cai, cai três, venda de uma vez, porque a pessoa compra os três. aí compra o primeiro já vem três notificações. Igual você falou de vender pra outro país, pra outros países. Muitas pessoas do México, Argentina, esses países latinos, entram em contato com o meu Instagram de planta e minha mulher que tá cuidando agora, ela entende um pouco do espanhol e esse curso tem ele traduzido em espanhol na Hotmart também. Então minha mulher já foi lá, se afiliou, pega o link, aí ela mesma manda o link e aí quando cai venda no celular dela, cai em dólares. E muitas pessoas ficam pensando só aqui no Brasil em português, em português e a gente tá vendendo aí coisa em espanhol, ganhando em dólares. O meu nicho de sobrancelha também, eu tenho várias pessoas que é de fora, 77% é brasileiro e o resto é mexicano, americano, enfim. E a galera tá comprando produto, direto cai comissão aqui em dólar pra mim. Direto cai. Direto cai. Nossa, é demais. Então, cara, o mercado é gigante, não tem um porquê você ficar focado em um negócio só. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Bem interessante essa. Essa eu aprendi com você também, hein, Júnior? sobre o PS. Esse PS, quando você recebe um e-mail, tá lá assim, blá, 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 aí aquele PS, aquele PS, é aquele chamado de atenção, pô, presta atenção aqui, eip, olha aqui. E aí o que você faz? Você faz uma chamada pra ação despertando a curiosidade do seu público, tá? E aí depois você faz uma chamada pra ação pra ficar no link da sua biografia. Então se você olhar nos meus posts, e se você olhar nos posts do Vitor, tem esse PS. Por quê? Você desperta a curiosidade da sua audiência e aí ela clica no link da sua biografia. É isso que faz eu vender no produto automático. Eu não fico chamando, abordando ninguém. As pessoas que tomam a ação de clicar no link da minha biografia e compram o meu produto. É no meu perfil do Júnior Liman, é no meu perfil de sobrancelha, é no meu perfil de emagrecimento. Todos os meus perfis eu uso esse PS que dá super certo. Pra você ter uma ideia, eu tenho em média de 800 a 1.400 cliques por semana. A cada 7 dias. Então, se você faz um tráfego pago, quanto você teria que investir pra ter tudo isso de cliques em uma semana? E eu faço isso no orgânico. Então, todas as estratégias também que eu aplico, eu passo dentro do Insta Business, que é o meu treinamento de entrada. Pegando o gancho aqui que o Victor falou do produto que ele vende suculentas, que são 3 produtos, quando você vai se afiliar a um produto, vai uma sacada muito importante. Quando você for se afiliar a um produto, se afilia em um produto que tem afiliação universal. Você olha lá no produtor e veja quantos produtos aquele produtor tem. Se é do mesmo nicho que você está vendendo. Um exemplo, eu vendo um produto de sobrancelha que ela tem um treinamento de 97 reais, que é o produto de entrada dela, e depois ela tem um produto de 197. Ou seja, a pessoa que comprou o produto de 97, logo, logo, ela vai fazer uma oferta para a de 197. A hora que essa pessoa que comprou comigo de 97, comprar com o produtor de 197, a comissão vem pra mim. Então, ele trabalha pra mim. Então, toda vez que você for se afiliar a um produto, pega um produto que tem afiliação universal que tenha mais de um produto. Um exemplo, eu estou criando essa estrutura. Eu estou criando um e-book de 9 reais, eu tenho o Insta Business de 97, e agora vai, vou lançar agora em agosto, o Insta Business 2.0. Então, vai ser uma esteira. Eu vou começar com a pessoa aqui com 9 reais, depois, no 9 reais, ela vai pular pro de 97, porque o conteúdo que eu estou passando é um conteúdo brutal, e a galera vai comprar. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que entrega o conteúdo, mas conteúdo de verdade mesmo. Porque a hora que a pessoa comprar o produto, ela vai falar assim, caraca, eu paguei só isso, imagina o mais caro. E aí, você acaba criando uma esteira. Então, quando você for se afiliar a um produto, pega um produto que tenha afiliação universal, que o produtor tem mais de um produto. Que aí você ganha, além de vender uma vez, você tem chance de ganhar mais dinheiro com outras vendas que ela fizer por você. Nossa, dica sensacional. Eu até falei pra você aquele dia que a gente foi tomar o café, eu falei, meu, você é louco de vender esse seu curso por esse preço. Você devia estar cobrando nele no mínimo 497 pelo conteúdo que tem lá. É loucura, é muito barato pra ter muito conteúdo. E a parte ruim de quando você vende um produto barato com muito conteúdo é que as pessoas não dão valor, cara. As pessoas não dão valor. Muita gente deixa de comprar porque é barato. Falar, o produto que custa mil reais deve valer mais. Eu já comprei produto de três mil reais que não ensinava metade do que o Júnior ensina no curso dele de 97. Então, às vezes a pessoa tem que pagar pra ver quebrar, cara, e perder uma grana pra poder aprender a dar valor. Igual conteúdo gratuito. Tem tanto conteúdo gratuito bom que ninguém valoriza. Verdade. É igual, quando fui pra São Paulo, foi no começo do ano, né, que eu fui pra São Paulo, né, em janeiro. o meu treinamento tava 297. Aí eu falei, Vitor, acho que eu vou baixar. Ele falou, você é louco, mano, você tem que aumentar ao invés de baixar o valor do seu produto. Falei, não, mano, quero fazer uma esteira de produto, quero entregar conteúdo e tal. Aí o que eu fiz? Eu melhorei mais ainda. Eu baixei de 297 por 97 e ainda a pessoa ganha meu Close Friends que só o Close Friends custa mais de 200 reais. Eu paguei quando eu te conheci, eu paguei 200 reais pra entrar no seu Close Friends, velho. E agora você vende um Close por 97? Mas vale a pena, valeu muito a pena. Mano, e aí, tipo, todos os meus alunos que falam assim, Júnior, você precisa aumentar o valor do produto, tudo é estratégico, é tudo estratégico. Então, deixa entrando gente no 97 que é tudo estratégico. Então, é estratégia. Mas o conteúdo é... O conteúdo é brutal. E nesse... o Insta Business, você tem aquele módulo de email marketing? Não, no Insta Business, no Insta Business não, mas no 2.0 sim. No 2.0 vai ter? Vai. É o bônus lá. O bônus que eu gravei? É. O bônus não, você gravou, você gravou um curso, né, cara? 20 aulas, acho, 19 aulas, 20 aulas. 19 aulas. 19 aulas. Ele tá no Método MI. Aí, o que eu fiz? Eu fechei o Método MI, não vou abrir mais a inscrição pra ele. E aí, eu vou lançar o 2.0. Vai ter, vai ter dropshipping, conversão de boleto, vendas no WhatsApp, email marketing, vai ter face ads, bing ads. Cara, vai ser, vai ser, vai ser completão. E aí, o que eu fiz? Pra quem vende o Insta Business de R$ 97, a hora que eu lançar o 2.0, as primeiras pessoas que vão comprar, que eu vou ofertar, vai ser os meus alunos. Os alunos. Ou seja, quem comprou os afiliados que vendeu o Insta Business, vai correr a chance de ganhar grana também, porque vendeu, eu tenho um afiliado esse mês que fez 58 vendas do Insta Business. Imagina a hora que eu lançar o 2.0. Top, top demais, o cara vai ganhar dinheiro, não vai nem entender nada. É, vai brotar dinheiro aqui, vai brotar dinheiro, pra ver que o cara não tem esse dinheiro. Muito bom, muito bom. e sabia que esse curso de email marketing que eu gravei pra você, eu aproveitei ele e subi ele pra vender na Udemy. Na onde? Na Udemy. Que isso? Não conhece. Porra, digita no Google. Udemy. É uma plataforma gringa de cursos digitais. Você vai lá, se inscreve, põe lá, quero ser instrutor, pega suas aulas e sobe lá. Eu coloquei ele pra vender na Udemy por 300 reais. E a Udemy vende pra mim, lá eu não preciso divulgar. A Udemy faz todo o trabalho, os caras são pesados no tráfego pago, eles investem muito em Google Ads, eles fazem todo o trabalho. Então, quase todos os dias aqui tá saindo, porque eu tenho dois cursos na Udemy já. Eu tenho um curso sobre Instagram, que eu peguei e gravei algumas aulas ali ensinando como alcançar 10 mil seguidores no Instagram, joguei na Udemy e agora fiz esse de email marketing, joguei na Udemy também. Eu deixei a Udemy vender pra mim, cara. Eu não faço nada, eu só coloquei o curso e deixei lá e isso tá me gerando renda passiva. Todos os dias eu tenho um aluno novo, em dólar. Foi? Em dólar. eu vou estudar. Vou estudar essa plataforma aí. Olha lá, você que tem várias aulas gravadas, talvez pode até aproveitar pegar, tipo, uma parte de algum dos cursos que você tem, joga lá e deixa a plataforma vender pra você. Não precisa dar suporte. Eu não gosto de alguma coisa. Porra nenhuma, cara. Eu só joguei as aulas lá e tô ganhando renda passiva em dólar. É uma, nossa, é uma delicinha essa Udemy. Sim. Então, tá vendo, nesse papo aqui vocês descobriram várias ferramentas e você é focado só num curso e um negócio e um... Cara, o marketing digital é muito grande. As pessoas me chamam e falam assim, Junior, eu tô há três semanas e não vendi nada. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa pra você, três semanas você não aprendeu nada de marketing digital. Dica tranquila. Eu falo isso, fica tranquilo, você não aprendeu nada ainda. Pode ficar tranquilo. Estuda. E acredita. Uma criança ainda, né? Pô, eu fui começar a ganhar dinheiro de verdade, sim, vendas recorrentes e um ganho, assim, cara, um ganho bacana foi depois de sete meses. Sete meses. O meu primeiro ganho depois de sete meses, eu ganhei cinco mil reais no mês. Falei, caraca, agora vou dobrar os esforços. Aí no outro mês foi pra sete. Aí no outro mês foi pra dez. No outro mês foi pra quinze. No outro mês, dezesseis. Depois bati dezessete, depois bati dezenove. Pô, aí ficou. Ficou nessa oscilação, assim. Olha que maravilha. Eu falo que, e tipo, você levou sete meses pra poder colher o resultado daquilo que você tava plantando. E às vezes a pessoa quer entrar no marketing digital e ter um resultado ali em duas semanas porque tá desesperado e quer pagar o cartão de crédito ou quer pagar a conta de luz que venceu. E eu falo isso. Falo, cara, se você, às vezes a pessoa manda mensagem pra mim, preciso ganhar dinheiro urgente, tô desesperado, não sei o quê. Falo, então nem vem fazer marketing digital. Pega, compra alguma coisa e vai vender na rua. Compra a paçoquinha e vai vender na rua. Você vai ganhar dinheiro muito mais rápido porque marketing digital, pra começar, o que eu vendo hoje, eu só recebo daqui 30 dias. que libera pra mim solicitar o saque. Então a gente tem que estar preparado, as pessoas não estão preparadas pra isso. Principalmente quando você vai investir em tráfego, né? Sim, o que acontece hoje é as pessoas que estão iniciando, estão se baseando na pessoa que ela comprou o treinamento. Um exemplo, eu conheço algumas pessoas, né, conheço sim, de acompanhar, vê que aquelas pessoas são influenciadores e elas vendem muito no orgânico só com lifestyle. Só que as pessoas não entendem que elas já têm uma audiência há faz tempo. Não foi agora que ela começou o marketing digital. Então o que acontece? A pessoa, ela tem uma influência. Aí, em uma semana ela faz 10 mil reais. Aí o povo se ilude. Caraca, o cara fez 10 mil reais e o cara não posta nem conteúdo. Pô, mas tem que ter o cara influencer. Você tá começando do zero, você tem que começar a trabalhar. porque eu, há seis meses atrás, pô, os meus stories davam 180 de visualização. Hoje, trabalhando, sendo consistente, tá batendo 1.200, 1.300 e tá só subindo. Por quê? Eu sou consistente, eu tô ali, tô presente, tô ajudando, tô abrindo box de perguntas, essas coisas tudo. Agora a galera entra agora, fala, caraca, se eu postar só foto minha, eu vou vender? Cara, não vai vender. Tô sendo bem sincero, não vai vender. Então, o que você pode fazer? Você pode postar conteúdo, ajudar a sua audiência. Por quê? Quando você, quando você, um exemplo, você criou um perfil, aí você já tem as pessoas que já te conhecem. Essas pessoas são possíveis clientes seus, tá? Você pode postar conteúdos que essas pessoas não conhecem. Por exemplo, como fazer um cadastro na Hotmart, o que que é Hotmart, o que que é infoproduto. Cria um, ou vou falar aqui, igual eu falei na minha live, segunda-feira. Cara, você quer vender? Entrega alguma coisa pra alguém de graça que você vende. O que você pode fazer? É uma dica foda essa dica aqui. Abre seu Close Friends durante sete dias. Fala, galera, é o seguinte, eu vou abrir meu Close Friends aqui e eu vou entregar conteúdo gratuito. Ó, calma, mas vem, deixa eu printar aqui. Pesado, hein? Ah, eu vou, eu vou, durante, uixi, ai, eu vou chorar aqui. Então, assim, você abre o Close Friends em sete dias. Faça uma galera, vou te treinar conteúdo de graça sobre o marketing digital, vou te ensinar você a ganhar dinheiro na internet, etc, e tal. E aí, nesses sete dias, você ajuda de verdade. Se você fez um treinamento, você sabe alguma coisa. Se você sabe fazer um cadastro na Hotmart, você sabe muito mais do que aquela pessoa que não sabe nada sobre o marketing digital. Então, ensina essas pessoas durante sete dias. E aí, você ensina coisas que façam essa pessoa ter resultado. essa pessoa tendo resultado, no final dos sete dias, você fala assim, se você quer aprender de fato ainda mais, é só você comprar o meu curso, é só você comprar aqui, eu vou te dar x% de desconto, acompanhamento, etc, e tal. Cara, você vai vender que nem água. Eu fiz isso, já fiz isso duas vezes. Abri meu Close Friends sete dias de graça, e depois eu abri meu Close Friends três dias de graça. Ou seja, já tinha conteúdo lá. Eu não gravei mais nada, só com o conteúdo que estava lá. Meu, eu vendi demais. Eu vendi demais. Caramba, que dica top, velho. Então, você não precisa... Isso foi recurso, mano. Então, você não precisa inventar coisas. O povo fica assim, ah, vou inventar, eu vou criar conteúdo. Não, meu, ensina o que você já sabe. Não precisa criar conteúdo. Documenta o que você já sabe. Entendeu? Não precisa... O povo fica perdidão. O que eu vou fazer? Gente, documenta o que você já sabe. É simples. É simples. E o resto é consequência. Outra coisa que as pessoas gostam também é ganhar bônus. Ó, a pessoa está interessada. Você chamou a pessoa por WhatsApp, a pessoa está interessada no seu produto. Ó, além de você ter o suporte com o produto, pelo acompanhamento, 24 horas e tal, você vai ter uma mentoria comigo. Ou você vai ter um grupo exclusivo comigo. Ou você vai ter o acesso ao meu Close Friends, onde eu dou conteúdo gratuito para as pessoas que querem crescer. Sei lá, inventa alguma coisa. Inventa um bônus. Cria um e-book. A minha filhada, que fez... A minha filhada, que fez 58 vendas, qual foi a sacada que ela fez? Ela criou um e-book, onde ela ensina abordagem, um monte de coisa diferente, que o meu curso ensina. E falou, para quem comprar o curso do Junior, ganha o meu e-book. Meu, o pessoal comprou o meu curso, não só pelo meu curso, mas comprou pelo e-book dela. Então, o que ela faz para evitar reembolso também? Ela só entrega o e-book depois de sete dias. Então, assim, quem ficou sete dias ali, beleza. Quem não ficou, perdeu. Então, meu, são estratégias. As pessoas têm que pensar, têm que... Olha o comentário do Felipe aqui. Eu mesmo comprei seu curso, não foi nem pelo conteúdo, sim pela reciprocidade que você me despertou. Sempre sendo atencioso e ajudando. Até agora, não assistiu o curso. Olha que vôo e louco. As pessoas compram só por se sentir recíproca de tanto conteúdo que o Junior entrega. O cara vai lá, compra o curso dele porque se sente em dívida com ele. Porque ele entrega muito conteúdo mesmo. Ele sempre me ajudou de forma gratuita. Perguntaram aqui também qual era o nome da plataforma. Eu vou tentar filmar aqui a tela do PC. Porque o cara falou, sou letra irmão. É isso aqui, Udemy. E cara, aqui tem curso de tudo o que você pode imaginar nessa plataforma. Até, meu, se você sabe mexer no Word, fazer uma apresentação no PowerPoint, grava um curso ensinando, mexer no PowerPoint, põe aqui na Udemy. Olha só, eu coloquei aqui, tem aqui a parte de instrutor. Eu tenho meus cursos aqui. olha esse curso aqui, que acabou de virar um mês, esse mês ainda não teve. Mas eu tive 10 alunos que eu coloquei no mês passado e me rendeu 18 dólares. Sem eu fazer nada. E o outro curso que eu acabei de publicar aqui, o de email marketing, R$219,00. Eu estou cobrando atualmente por esse curso. Ele acabou de ser aprovado, então não teve nenhum aluno ainda. Mas está aqui na Udemy. E é uma plataforma... Opa! E é uma plataforma que ninguém está usando, cara. Ninguém está usando. A galera está aqui ali focada só em Hotmart, Monetize, Edu, tem a tal de Ticto agora também. Eu estou aqui na Udemy colocando curso e vendendo. E aqui tem curso assim, de coisas simples, coisas básicas. Por exemplo, você sabe mexer no PowerPoint, você fez um cursinho de computação básica? Cara, pega a extensão do Chrome lá, o Zoom, grava você mexendo no PowerPoint, faz umas aulas e sobe aqui e deixa que a plataforma vende para você. Ó, o João Vitor perguntaram também se a live ia ficar salva. Já vou deixar avisado, essa live não vai ficar salva, mas eu vou baixar ela e vou mandar ela para o Júnior, que ele vai colocar lá dentro do curso dele o Insta Business, essa live. Então, quem tiver acesso a essas dicas vai ter que acessar o curso dele. na verdade, essa live vou colocar lá. Essa live vou colocar lá no meu Close Friends. Quando a live é top, o que eu faço? Eu salvo, coloco no YouTube e coloco no Close Friends. Show, show de bola aí. Vai ter acesso, quem tiver acesso ao Close Friends do Júnior vai ver essa live. O João acabou de perguntar, quanto custa o seu treinamento, Júnior? Cara, eu poderia cobrar, brincando, mais de 600 reais, mais de 600 reais. mas eu preciso ajudar as pessoas. É que eu sempre falo, cara, quando você ajuda as pessoas, cara, você recebe sempre em dobro. Então, eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas. Eu coloquei apenas 97 reais, mas vai estar 97 reais só esse mês, ele vai subir para 127, então, ele está 97 reais e ainda você ganha um acesso ao meu Close Friends. Então, cara, só esses dois conteúdos aí, valeria mais de 900 reais. Então, 97 reais está de graça e provavelmente esse mês ainda ele vai subir de 97 para 127 reais. Então, para quem é aí, é só clicar no link da Bill, desse Instagram aqui, que é a filia memes, o link já está lá disponível para vocês. Olha só que coisa linda. Curso do Júnior Lima Insta Business. Vai estar lá o link para vocês poderem fazer parte e aproveitar porque vai subir o preço e já deveria ter subido, eu já falei. O Júnior deveria vender o curso dele por no mínimo R$4,97. Foi o que eu falei e, cara, está de graça o preço que você está vendendo hoje de verdade pelo conteúdo que entrega surreal, surreal de verdade. Cara, o Balanice já leu esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso? Cara, para você ter uma ideia, eu comprei esse livro, falei, vou ler depois. Aí um amigo falou assim, cara, me empresta para mim? Empresa, eu nunca mais vi ele. Putz, esse livro é muito bom. E agora ele está morando em São Paulo, nunca mais já viu o livro, vou ter que comprar outro. Não tem problema não, no link aqui da Bill, do Afiliamentos, tem o link para você comprar as 25 Leis Bíblicas do Sucesso. E é meu link do Afiliado também, da Amazon. Do Amazon? Lindo, maravilhoso, da Amazon. E enquanto a galera está aí pensando só no Hotmart e Marketing Digital, eu estou vendendo o livro da Amazon como afiliado. Eu vendi até para a minha tia uma máquina de lavar. Ela falou, Vitor, preciso comprar uma máquina de lavar. Eu, calma aí, entrei lá, me cadastrei no Magazine Você, que é o programa de afiliados do Magazine Luiza. Magazine Você, papapá, qual máquina você quer? Essa, toma o link, compra aí. Comprou uma máquina de mil e poucos reais e eu ganhei comissão, velho. Cara, eu sou igual a você, minha família é assim, ô Júnior, eu preciso comprar alguma coisa, o que você vai precisar? Eu preciso do X. Na hora, eu vou no Magazine, faço cadastro no Magazine, faço cadastro não sei aonde. A minha esposa compra, às vezes, compra no Amazon, tem um cadastro na Amazon. Vixe, estou até canto, eu tenho cadastro. Ganho dinheiro de qualquer lugar. Aí tem a Lomadi, tem a CJ Affiliates também, tem muita plataforma, cara. Tem a Melios também, que você indica para as pessoas comprar lá, sites, essas coisas. E vamos marcar outra live, com certeza. irmão, só tenho a agradecer, quer dar a última mensagem aí, tem um minuto. Tamo junto. Cara, eu só pegando o gancho da produtividade, você fica mais a energia, né? Quando eu faço live à noite, cara, eu não consigo dormir, porque eu saio energizado. Então agora de manhã, faz a live de manhã, você já está no pique para o dia inteiro. Então, mas é isso aí, Vitor, obrigado pelo convite. Vamos fazer uma próxima live aí. E a galera que tem interesse em comprar, é só chamar o Vitor aí, clicar, chama aí no direct, clica no link da biografia lá, que os bônus estão top. E para quem quer ser aluno, seja bem-vindo. E é isso aí. Tamo junto demais. Obrigado, mano, obrigado a todo mundo que participou dessa live. Tamo junto. Vamos parar de fazer spam e começar a trabalhar igual profissional agora, hein, rapaziada? Com certeza. Falou. Falou.